O roco da F800 te estiga, se você subir na garupa nós estica Os pano é de qualidade, vem da gringa Quer informação da minha pessoa, a rede social explica Pra chegar na onde eu tô, eu já passei na lama Vou ser calcado emocionado, hoje em vez de uma fama Resultado... Precisou de peça boa e barata pra sua bike? Bicicletaria Vieira fica localizada na Rua Dom Bosco, 67 Cidade Ceróide Melhor preço da região de Guarulhos Salve, salve rapaziada, mais um vídeozão começando No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês, mano O rola que o João tomou, mano, caminhão baixo Suou alguns bagulho, mano Tá com o Jorge aí, ó, o Jorge é felizão, ó Tem um mano ali, ó, dá um salve aí, parça Aê Jorge, dá um salve aí pra rapaziada, Jorge Aê Jorge, tá com vergonha, Jorge? O que tá acontecendo? Você tá aqui no Rua Dona, né, ó Eu vou estar mostrando pra vocês, mano, o que aconteceu Mano, foi um rola mó feio que ele caiu, mano Tentando raspar a mão no chão Aí eu falei assim pra ele Tenta raspar a mão no chão com a minha bike, mano Que minha bike é um pouco menor Até você pegar a manha pra poder raspar na sua E ele tava indo bem, mano, raspando certinho Aí teve uma hora que ele foi raspar, mano Aí ele falou que... Pensou que o freio não ia voltar E na hora que ele apertou O freio voltou muito rápido E a bike meio que caiu de lado E ele meio que capotou, mano Por cima da bike Mó rola feio, mano Zoou a mão Machucou um pouco a perna O pé também Machucou um pouco Mas de resto Ele tá suado, mano Tá movimentando a mão Podia ter quebrado E a bike zoou alguns bagulhos Mas eu já arrumei Aí tem uns negócios que zoou Que eu vou estar mostrando pra vocês É coisa besta, rapaziada Eu vou estar mostrando pra vocês E acompanha o vídeo aí Se você quer novo no canal Se inscreve Pra tá fortalecendo o noise Então vamos lá pro videozão Então, rapaziada A bike tá aqui, ó Tudo imunda, mano Cê é louco No rodanel, ó Vou estar mostrando, mano Que quebrou as coisinhas, ó Quebrou um pedaço do manete aqui, ó Deu uma raladinha aqui, ó Deu uma super ralada aqui, ó Não vai dar pra vocês verem Que eu passei uma lixa aqui E joguei uma tinta Aí desse lado aqui Pegou um pouco Só deu uma arranhada Mas tá funcionando O ruim desse lado aqui Que tá um pouco mais curto, mano Aí fica ruim pra caramba Num grau Mas de resto tá suave Aí o protetor de câmbio, mano Deu uma ralada bruta aqui Mas eu tinha uma tinta em casa Acabei pintando Esse protetor de câmbio aqui Pra quem não sabe, mano Ajuda na hora que sua baia cair Pra não pegar assim, ó Geralmente na hora que faz assim, ó Cai Aí empurra pra frente, assim Aí acaba quebrando o câmbio E uma pecinha dessa é bem barato, mano Começa mais se tem uma pecinha dessa Ou senão você coloca um pé de apoio Se não quer gastar muito, ó Deixa que nem a do Jorge, assim, ó Com pé de apoio, ó Aí na hora que a bike cair, ó Não tem problema de pegar, mano Mas eu prefiro daquele jeito ali Que fica mais da hora Fica mais acabadinha Deu uma ralada aqui na garupa Aqui Aí zoou um pouco aqui Mas esse bagulho é só arranhão leve Aí zoou um pouquinho O guidão, mano O guidão entortou bastante Mas eu consegui voltar na mão, mano Ó, se vocês verem aqui, ó Tá alinhado, ó Tá suave a bike, mano Mó rola feio, mano Os caras tá aqui, ó O Jorge Ô, Jorge O Jorge se esconde, mano Na câmera, mano Tá aqui, mano A bike, né? Vai tá descendo ali embaixo Ali pra ver se vai ter alguma moto Ah, ó o Jorge, ó Então acompanha um videozão aí, mano Vou ser pra vocês o que aconteceu na bike, mano Mano, é mó desacerto, mano O bike, assim Aí na hora que quebrou, mano Só pode trocar, infelizmente Vamos encontrar, ó Bora ver se ele é bom mesmo Olha Tá levando bem E a dele é barra forte, hein Olha o ventão Que aqui no Rodanel É um lugar aberto Fica mó ventão, ó Manda um grau, hein, Jorge Manda um grau, hein Vai, Jorge Manda um grau Olha o Jorge O Jorge é desenrolado, ó Olha a toma Manda, manda Manda o grau Manda mandando Toma Toma A barra forte é mó treta, hein, rapaziada Dá um grau, mano Pesadona Opa Esse tipo de coisa, rapaziada Na bike acontece muito Na hora que cai, mano É Eu já quebrei vários manetes, mano Mas não errou o pessoal, mano O pessoal com toda a vizinha Manda nessa bike Sempre cai, mano Porque o pessoal Acha que é uma bike assim Na hora que você tá puxando no grau Ela é muito leve, né, cara É mega range Mas o defeito dela, rapaziada É que a gente sabe, mano Porque na hora que você tá puxando no grau E na hora que ela toma pro lado, mano É dificilmente você consegue segurar E eu tenho a manha de segurar como a bike é minha E também quando eu te passo a mão Eu faço pra jogar com a bike demais a bike Eu tinha a manha de segurar Aí o bike tipo, no bato Não tem a manha Acaba que não consegue segurar direito a bike Mas de resto tá suado, mano O bagulho é isso aí Só foi detalhe Uma pessoa na bike É... Qualquer coisinha Eu vou colocar outro manete aí Eu vou ver com o Vieira Se o Vieira vai a ponta O manete da hora pra nós Se em caso for ele Uma pan Mais pra frente Na hora que eu tiro a minha espada Eu vou mesmo com o manete Porque se não Eu vou ter um louco Estou desse jeito Se não eu vou Colocar Uma pastinha Que protege o manete Na hora que cai Não quebra Eu vou começar Não apesar do meu sofrimento Espero que vocês gostem Se você quer novo no canal Se inscreve aí E vamos juntos aí Até o próximo vídeo